Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Chegou o dia da nossa história, Ebra! E hoje nós vamos ter mais uma história com dobraduras. Eu adoro, e vocês? Então, me ajudem por favor a chamar todo mundo aí em casa porque a nossa história já vai começar! O seu canto da coruja te chamando para sentar Preste muita atenção, a história já vai começar! Era uma vez um rei que adorava a sua coroa. Todos os dias, quando ele acordava, colocava a coroa na cabeça e fazia tudo com ela. Ele passeava, comia, às vezes até dormia com ela. Mas num belo dia, quando ele acordou, a coroa havia desaparecido. E o rei ficou triste, muito triste, e saiu à procura de sua coroa. Procurou por todo o castelo, mas não a encontrou. Procurou por todo o reino. Pediu ajuda de muitas pessoas, mas ninguém conseguiu encontrar a coroa. Mas o rei não desistiu. Decidiu partir sozinho do seu reino em busca de sua coroa. E depois de uma boa caminhada, o rei avistou um lago. E dentro do lago havia um pato. O rei, então, se aproximou e disse O rei, então, agradeceu o pato e saiu andando em direção à toca da raposa. E enquanto o rei caminhava, ele percebeu que estava sendo observado por algum animal atrás de uma grande árvore. Vocês sabem quem era? A raposa. E o rei se aproximou da raposa e disse Olá! Saiba que esta não é uma visita de cortesia. Eu estou quase certo de que você pegou a minha coroa E eu ordeno que a devolva imediatamente. E a raposa, ao ouvir aquelas palavras, baixou a sua orelha e disse Sim, rei, fui eu que roubei a sua coroa e estou muito arrependida. Mas, infelizmente, nem consegui guardá-la em minha toca. Um grande pássaro se aproximou e, com o seu bico, pegou a coroa e saiu voando para o seu ninho. O rei, então, agradeceu a raposa e saiu em direção ao ninho do pássaro. E o rei logo avistou o pássaro, que estava em seu ninho, bem no alto. O pássaro, assim que viu o rei, desceu para encontrá-lo. E o rei disse Bom dia, eu sei que você pegou a coroa da raposa. Peço-lhe que me devolva. E o pássaro respondeu Bom dia, meu rei. Eu sinto muito. Gostaria de poder devolvê-la. Mas a sua coroa era muito pesada. O meu bico não conseguiu carregá-la por muito tempo. E ela caiu perto do galinheiro. E o rei mais uma vez agradeceu e continuou o seu caminho em direção ao galinheiro. E logo o rei avistou a galinha, que estava ciscando, 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 limpando toda a frente do seu poleiro. Ela estava muito ocupada e não queria ser incomodada por ninguém. Então, quando viu o rei se aproximando, logo disse O que faz aqui? Não vê que está atrapalhando quem tem muito trabalho a fazer? E o rei respondeu Peço desculpas por incomodá-la, dona galinha, mas procuro minha coroa. E fiquei sabendo que, por engano, ela caiu em seu galinheiro. Você pode, por favor, me entregá-la? E a galinha respondeu Sinto muito, a sua coroa foi levada por uma forte rajada de vento em direção ao mar. E o rei agradeceu a galinha e partiu em direção ao mar. E chegando lá, o rei decidiu que, se necessário fosse, ele daria a volta por todo mundo em busca de sua coroa. O rei decidiu entrar em um navio. E ele começou a navegar e navegou, 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 até que, de repente, começou uma tempestade. E sabem o que aconteceu? O mastro do navio se quebrou e o navio se transformou em um barquinho. Mas, depois de um tempo, a tempestade acabou e, no céu, surgiram estrelas. E o rei decidiu reconstruir o seu barco. Ele, então, construiu uma cabine. Assim, ele poderia dormir e comer com mais segurança. E ele continuou navegando. E navegou, navegou, navegou por muitos dias. Até que ele avistou uma ilha deserta. E pensou, Puxa, que sorte! Quem sabe aqui encontro minha coroa. E, caminhando pela ilha, o rei encontrou uma cabana. Ele ficou muito curioso. Logo se aproximou e bateu na porta. Ô, de casa! Tem alguém aí? Mas ninguém respondeu. E, mais uma vez, ele bateu. Ô, de casa! Tem alguém aí? Mas nada. Ninguém apareceu. O rei, então, decidiu dar uma volta ao redor da cabana. E ele encontrou uma janela que não estava trancada. E, lá da janela, o rei viu que, na sala principal, havia uma grande caixa. Ele, então, tomou coragem, entrou na casa, se aproximou e, com muito cuidado, decidiu abrir a caixa. E o que vocês acham que tinha dentro da caixa? Será que eram brinquedos? Roupas, comida e, quem sabe, livros? Mas, não. Sabem o que tinha lá dentro? Tchan, 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 tchan! A coroa do rei! E o rei ficou muito feliz. A sua busca finalmente havia terminado. E ele voltou para o seu reino com a sua fabulosa coroa. A coruja apinhou, a história terminou. Quem gostou, balance as mãos e faça um grande coração. E eu e a coruja faladeira esperamos que vocês tenham gostado dessa história. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem!